Ninguém vai à frente. Enquanto nós formos dessa forma, é o que vai acontecer. A água vai ser poluída e nós vamos beber essa água. Por isso é o aumento de doenças, até mesmo de viroses, que podem vir por causa de fornecimento de água de rio. Cuidado com uma atenção dobrada também para as populações ribeirinhas, muitas enchentes. Porque chuva é aumentar a potência do elemento. Se Oxum é do rio, os lençóis freáticos abarrotados de água, os rios vão enchentes, então não é um ano de seca. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Como é tradição aqui no canal, trago o sacerdote Fernando Parada mais uma vez para compartilhar conhecimento e fazer as tão esperadas previsões. Salve, Fernando. Tudo na paz? Seja bem-vindo. Salve, Mojubá, Namastê, Namaché a todos. Muitas pessoas me perguntam, já faz mais ou menos um mês, quando é que vão sair as previsões? E é melhor para nós deixar mais para o fim do mês mesmo, né, João? Para não ficar tão impactado com algumas respostas que podem aparecer aqui. E vamos lá. Vamos começar falando do ano de 2022. Vamos fazer assim? Vamos fazer assim? Deixa eu te dar uma ideia, ver se você concorda. Vamos começar do mais fácil para o mais complicado. Salve, meus irmãos. Venho lembrar vocês que existem várias formas de estar ajudando o canal. Você pode ajudar se tornando um membro do canal, pode ajudar através do Superchat, através do Apoia-se e também pelo Pix, que está disponibilizado aqui na tela para vocês. Lembrando, toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre vocês. Muita paz, muito axé e bons estudos. Isso. O mais fácil, o mais fácil, eu acredito, e também todo mundo quer saber, que é qual é a regência do ano de 2022 pelos seus búzios, filho. Bom, vamos explicar aquele negócio de novo? Vamos. Nós temos todos os orixás conosco. Então não adianta eu dizer para você, vai ser Oxalá que vai reger o mundo inteiro. Se um país, por exemplo, está em guerra, o que não acaba nunca é essa guerra, não é Oxalá que está regendo, pelo contrário. Então, é o nosso ori que tem uma influência maior sobre a regência daquele ano. Existem várias técnicas. Algumas pessoas da Umbanda olham conforme o planeta, que vai reger logo no começo do primeiro dia do ano. Outros olham pelo cálculo do ano, 2022, 2, 4, 6, 6. O Odu é de Oxóssi, com o Xangô, o Odu Obará. Ah, então o ano vai ser de Oxóssi. Então, cada um tem sua técnica. Sendo que na África não existem sete dias de semana, são três dias. Então, é uma coisa confusa. Eu prefiro dizer que, dentro do meu jogo, um orixá específico está respondendo. Existe também o acompanhamento. Existe o terceiro que também vai dar resposta. E eu acho que, no meu oráculo, nós não estamos concordando com muitos... Eu nem consultei, na verdade. Vi um ou outro, e vi que o meu não bate com o das pessoas. Mas eu prefiro ainda confiar no que o meu jogo está dizendo. Então, vamos lá. É, como eu disse. Confirmou que eu já tinha visto esses dias, porque esse orixá tem se repetido nas consultas, principalmente de homens, ao longo desses três ou quatro meses. O que me responde aqui é Oxumaré. O que nós podemos dizer de Oxumaré? É um orixá de muita prosperidade. É ele que traz o ouro do céu para nós. É ele que faz a comunicação entre nós e o divino. É ele que traz a capacidade de trocar de pele, de tirar a máscara, de renovação. Épocas de chuva são épocas de bens. É um orixá muito cheio de axé. Qual aquele que não tem, né? Mas esse é um dos que mais traz bens no sentido de prosperidade, opulência. Então, aqueles que souberem aproveitar a energia de Oxumaré vão conseguir ter um ano bastante próspero. O Odú, eu já tinha jogado, que rege pelo menos os seis primeiros meses. É o Odú Obará, que é o Odú da riqueza, da abundância. Então, é um ano que você pode oferendar as divindades que estão ligadas à prosperidade. Traz muito ouro. Traz muitas oportunidades para as pessoas. Mas fala muito daquele que tiver capacidade de se adaptar. O que é Oxumaré? Oxumaré é uma serpente. Então, ele tem a capacidade de se adaptar. A cobra passa fome meses, se precisar, se não conseguir caçar. Ela diminui o metabolismo dela. Então, é a mesma coisa. Nós temos que diminuir o nosso metabolismo nesse momento de grande crise. Estou falando do ponto de vista espiritual também, viu, gente? Diminuir as nossas emoções, do ponto de vista emocional mesmo, mental. Não entrar em crise. Tentar ser o mais frio e calculista. Porque nós vamos passar por uma grande crise. E se você ficar muito emotivo, você vai mais perder do que ganhar. Um exemplo disso. Tem gente que logo no dia 1º de janeiro começa um... Só vão pensar em eleições esse ano, né? Um xingando o candidato do outro, perdendo seu tempo, fazendo só propaganda para eles. Eles nem sabem que você existe. Então, assim, é como se fosse final de campeonato de futebol. Para, gente. Calma. É um ano que você deve se voltar mais a você. Houve muita perda ao longo desses dois anos aí de quase de Covid. As pessoas que souberem se reinventar, trocar de pele, aí vão ter mais sucesso. Mas aquelas pessoas que querem fazer uma coisa só do tipo, só sei apertar o parafuso. Não sei fazer outras coisas. Essas não vão ter chances. Porque agora é o momento das pessoas observarem o que é possível que você pode fazer, principalmente de plano B, para se dar bem. O segundo orixá que me responde... Muita gente não vai concordar, mas eu vou falar. Responde Iemanjá e é Iemanjá o Guterro, falando aqui. Então é aquela Iemanjá que vai para a guerra junto com o mundo, né? É Iemanjá da guerra. É Iemanjá que vai com o propósito. Não tem esse negócio de Iemanjá chorar as lágrimas que você tem que chorar. O que você fizer de bem para você, você mesmo vai receber o pagamento por isso. Não tem esse negócio de o orixá te carregar nos braços. São ondas de idas e vindas de emoções, de questões financeiras que podem ter altos e baixos. É o momento agora também de cortar pessoas que você acha que não vale a pena levar para o ano que vem. Não leve, eu falo isso para todo mundo, não leve para 2022, poeira de 2021. Não fique em cima do muro. O que tiver que ser cortado agora com o facão de Iemanjá o Guterro, seja cortado. Eu pergunto muito, Osbuza, se é um ano, quando a gente fala da potência e fala mar, se vai ser mais positivo ou mais negativo. Se eu vejo que não está Odara, significa alguns problemas que o mar pode nos trazer. Então, principalmente para as ilhas, no geral, aquelas de origem vulcânica, porque o Exu já falou, os deuses do fogo estão irados. Possibilidades de tsunamis, de maremotos. Para o Brasil, não vejo. Para o Brasil, muita gente está preocupada se vai ter terremoto no Brasil. Só se for alguma coisa de outro país vizinho, que a gente pode sentir alguma coisinha, mas nada sério. Agora, a preocupação nos mares, eu vejo muita tsunami, principalmente para o Oriente. Eu vejo problemas no mar. Principalmente mar, propriamente dito Europa, países da Europa terão problemas com suas fronteiras. Isso pode ter a ver com o terrorismo em países mediterrâneos. Quando eu falo em países mediterrâneos, estou falando principalmente Espanha, França e Itália. Grande crise no que os romanos chamavam de Mare Nostrum, que é o nosso mar Mediterrâneo. Falando do mundo ainda, falando de mares, falando do feminino. Em questões políticas, não no Brasil, fora do Brasil, o presidente dos Estados Unidos corre risco. Ou de saúde, ou de atentado. Não sei se ele chega ao final desse ano, porque é um ano que eu estou vendo muita conspiração. Possibilidade muito grande de uma bolha econômica acontecer aí, no sentido de preços estourarem, realmente. Do dólar perder o seu valor. Esse é um ano de grandes acontecimentos. Então, essas moedas, criptomoedas, estão passando à frente de tudo, né? Isso pode significar ganho para muitos e perdas para muitos. Segundo, terceiro lixá que me responde aqui é Bará. No meu jogo. Pode perguntar para os outros. Ah, os outros vão falar que é outro. Por que eu estou dizendo Bará? Porque as pessoas só entendem a palavra Exu, Exu, Exu. Eu estou preferindo falar Bará, mas várias, nos 16, né? Pelo menos 16 Barás que existem, cada um servindo a uma linha de orixá. Aqui quem fala Bará, Argelu, é aquele que está junto com a prosperidade, aquele que traz a chave, aquele que traz a ritualística, traz de volta o sagrado, valorizar desde pequeno o que é sagrado. Então, assim, eu aconselho todos a voltarem às suas crenças. Esse negócio de ficar pedindo só quando quer, começa a agradecer mais. Mas é um ano de reabertura para o comércio, para muitas pessoas. Pessoas que se reinventarem, como eu falei. Mas é a chave de Bará, Bará, Argelu. Ele é sincretizado com o Menino Jesus que está no colo de Santo Antônio. Para o mês de junho, melhorias na economia. Até então, eu vejo desastres na economia. Eu vejo gente passando fome. Eu vejo gente implorando por migalhas, principalmente no Brasil, mas nos países mais pobres também. Podemos ter um terremoto no Caribe. O que mais podemos dizer? Bará, Argelu. Então, os três orixás do meu jogo são Oxumaré e Emanjá. E o finalzinho do ano, de outubro para frente, rege Bará. Mas esses orixás podem estar intercambiando a vida de cada um da mesma forma. Então, eu vejo que tem mais facilidade para aceitar a energia de Bará mais no começo do ano. Pai, Bará. As pessoas têm tanto preconceito quanto a Exu. Eu costumo falar de pai, Bará. O que mais, João? Eu acho que fica interessante nós entendermos que três orixás responderam. A energia, entendendo como a energia desses orixás nos influenciam, nós podemos tentar nos reinventar para poder tentar ter um ano melhor. Eu acho que, desculpa, Fê, eu acho que a compreensão dessa energia sobre nós é como se fosse uma bênção para que nós possamos entender a situação que nós estamos passando e tentar superá-la com a nossa fé. Sim. Fala, Fê. É um ano de bastante estiagem também, viu? Os agricultores podem esperar um atraso na chuva de pelo menos um mês. Dá um atraso em um mês para poder plantar. Eu diria que o mês de fevereiro, mês de janeiro vai ser um mês mais seco. Não posso falar pelo Brasil todo, né? Mas pela nossa região eu vejo um mês mais seco. De Brasília para baixo. Como não é normal, né? Normalmente chove muito nessas etapas e muito calor. Um calor que não estava sendo esperado. O que mais posso te dizer? Abertura de caminhos para as pessoas que foram inteligentes e souberem se reinventar, como eu falei para você. Da parte de orixá, falamos. Eu diria para vocês também, para começar o ano, Aconselho todo mundo. Pegar as vassouras velhas que foram usadas esse ano. Joga tudo fora. Compre a vassoura nova. Não leve pó. Não leve lembranças sujeiras desse ano para o ano que vem. Outra coisa. Faça a sua carta ao conselho kármico. Ah, Fernando, o que é conselho kármico? Existem os mestres do karma que controlam tudo. E, na medida do nosso merecimento, faça um decreto. Peça, por exemplo, peça alguém de sua fé. Pode ser Santo Antônio, pode ser a Mestra Coim, Arcanjo Miguel. Eu, fulano de tal, decreto ao conselho kármico que, neste ano, eu conseguiria isso, 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 isso. E peço que essa carta seja entregue através da divindade tal. E você cita a Mãe Coim, Mãe Maria, Jesus Cristo, ao conselho kármico para que assim seja feito. Lembre de fazer isso antes da virada do ano. E, virando o ano, você pega e queima e joga ao ar. Né, aproveito. Para que aquilo se consuma. Você pode ter certeza que, se você não se atrapalhar no fim do ano, que todo mundo se atropela fazendo compras de Natal e Ano Novo, né? Vai fazer compra de mercado, vai comprar roupa amarela, vai comprar roupa branca, vai se preocupa em fazer contato com as pessoas. As últimas fofocas do ano e o momento de agradecer acaba não acontecendo, muito menos o momento de pedir. Então, faça na virada. Outra coisa, um banho que eu aconselho todo mundo a tomar nessa virada é de óleo essencial de gengibre para trazer energia, força, pujança e gotas de flor de laranjeira. Mistura três gotinhas de cada uma, depois que você toma o seu banho normal, mistura na água, joga fresca sobre a cabeça e os pés e pronto. Você está pronto para passar a virada do ar. Fernando, eu não tenho óleo, eu posso utilizar a erva e a folha? Pode, pode, com certeza. Aí você ferve nesse caso, né? Bom, falamos do orixá, vamos tentar levar e deixar a parte mais difícil para o final, Fê. Vamos falar agora do que você vê Brasil e economia. Vamos lá. Vamos lá. Porque tem as partes mais críticas e vamos deixar um pouquinho para o final. Lentidão. O Brasil pode estar crescendo economicamente ao longo desse período de pandemia, do ponto de vista da exportação. O dólar está lá em cima, está sendo bom para os exportadores. Vai diminuir muito devagar essa inflação. Vai ser lento. Vai ser feita uma, eu diria, uma jogada do governo para acalmar um pouco mais a população. Talvez diminuir impostos cá ou lá. E aquele que não aceitar a diminuição de impostos justamente vai ser aquele que não vai vencer nas eleições. Eu vejo que mostra novamente o Oxumaré. Ele fala assim, toda a riqueza do mundo chegará aos seus pés na força do Oxumaré. Se você souber aproveitar esse momento, essa inflação vai diminuir e a gente vai conseguir passar junto tudo isso. Muita miséria, muita... Nós temos comunidades, centenas de comunidades quilombolas, por exemplo, que não recebem ajuda do governo nenhum. Uma pessoa que trabalha o dia inteiro para poder ganhar cinco reais por uma lata de qualquer produto que seja extraído. Seja uricuri, que seja piqui, que seja coisas da... Que seja do extrativismo. Nós temos várias faces do Brasil. E essas faces que são mais perseguidas vão ter um pouco mais de apoio. Embora esse governo não apoie essas comunidades muito carentes, quilombolas, indígenas, etc. É agora que ele precisa deles. Então, vai ter uma melhoria. A miséria, por si só, ela vai ter uma... Vai ser colocada em panos quentes, eu diria, sobre isso. Justiça. Ficou aqui na questão de... Eu sei que nós vamos chegar nessa questão, mas... Dos presidenciáveis, um terá um sério problema de saúde. Aí nós vamos saber depois quem. Quando acontecer. Tá certo. Fê, saúde. Como é que nós vamos passar esse ano de 2022? Temos uma nova variante. O que os búzios dizem quanto à questão da nossa saúde para esse ano? Chegar ao fim está sendo muito lento. Teremos novas idas a hospitais. A nossa saúde nunca foi a melhor do mundo. Desse governo não vem de muito tempo. Sempre foi muito frágil. O brasileiro não se vacina. Então, não estou falando de vacinar contra a Covid, mas, por exemplo, contra a gripe. Não é uma coisa corriqueira para todos. Principalmente nas áreas onde é mais quente. O pessoal acha que não vai pegar uma gripe. Estamos tendo um surto aí e aqui. O problema é o seguinte. Essa variante vai chegar e vai chegar com força. Só não foram divulgados números ainda, porque o comércio precisava ter uma levantada nesse fim de ano. Após a virada do ano, do dia de reis para frente, até o carnaval, números do Omicron, da variante Omicron, vão aumentar muito. Não serão tão letais, mas vão entupir o nosso sistema de saúde. E aí é quando vem outras doenças. Cicungunha, doenças tropicais. E agora também a influenza. Então, ele vai ser um impeditivo para que o nosso sistema de saúde funcione bem. Com isso, nós teremos muita gente doente. Não vamos ter tantos óbitos, mas vamos ter uma crise no sistema de saúde. Isso pode fazer, por ser uma infecção em larga escala, que essas máscaras continuem sobre o nosso rosto, rostos, durante um pouco mais de tempo. Eu nunca sei se é rostos ou rostos. Deixa rostos, que é mais comum. No outro dia eu fui falar caroços e era caroços. Então, vamos lá. Essa que é a questão. A questão da saúde não é hora de brincar, não é hora de se expor. O pessoal do carnaval vai ficar muito bravo comigo que eu vou falar, não é hora agora. Mas faça, quer fazer? Faz. Mas pensa no próximo, pelo amor de Deus. Usa uma máscara, né? Tenta não se tocar, se beijar. Porque vai ter transmissão da doença, gente. Fizemos isso ano passado, vai acontecer de novo. Não só o carnaval, como grandes manifestações populares. festas, shows, etc. Muito cuidado, ainda não acabou o Covid. E nós temos aqui, ó. Mais ondas, que me respondeu foi em Emanjá. No meu jogo, me disse que nós teremos seis ondas. Quatro ondas. Três fortes, uma razoável e as outras. Como as ondas do mar, ela vem forte e ela vem diminuindo. Então, nós vamos ainda ouvir falar de Covid até o fim do ano. Diminuindo cada vez mais, né? A partir do mês de junho, as coisas melhoram junto com a regência do Odu Obará. Muita gente fazendo oferenda, mas cuidado, pelo amor de Deus. Quem não sabe mexer com o Odu, não sai por aí olhando na internet fazendo oferenda. Porque existem outros que não é legal mexer se você não conhecer. Às vezes você pede para ser próspero e vem ao contrário porque você não sabe fazer. Então, isso para tudo, tá, gente? Não é para fazer comigo, é para fazer com quem sabe. Não é comigo, nem com o João. É fazer com quem sabe. Cuidado com a internet. Eu já vi coisas de internet que dizem que é para oferecer cachaça para o xalá. Ô meu pai do céu. Não. Bom, falamos da saúde, falamos de economia. Vamos falar agora... Vamos começar com as coisas ruins. Vamos falar da política. Ano passado, na previsão, foi falado que não haveria impeachment, que não haveria uma mudança da situação. Teve até alguém que comentou lá que vai ter sim, vocês vão ver. Infelizmente, não aconteceu. Não vou compartilhar opiniões pessoais, mas não aconteceu. E o que você vê para esse ano na área da política, Fê? Não teremos impeachment. Vocês viram todo aquele auê que aconteceu, praticamente uma guerra em Brasília com o STF. Aí, no outro dia, teve uma reuniãozinha lá e tudo se acalmou. E hoje nós temos um juiz no STF que é enviado pelo presidente. Então, tudo se acalmou, as ondas, os nervos se acalmaram e tudo isso tem um motivo. Tudo isso tem um motivo. Eu vejo uma coligação aqui, e não posso dizer de que político e de que partido, mas que vai deixar muita gente de queixo caído. Vocês querem saber qual é o presidente, né? Pois é. Vocês pensam que... Não vai por pesquisa. Não vai pelo que você está vendo por aí, nem pelo que está aparecendo na internet. Deixa o povo votar. Tem muita gente escondida. Tem muita gente que não está querendo falar o seu voto. E existem muita gente comprável. Então, mediante o que for feito, o passo que os... Os... Os futuros, né? Aqueles que pensam ser presidentes. O que eles fizerem para beneficiar os seus eleitores vai tocar diretamente na decisão das urnas. Aqui, diz que o Brasil vai ficar dividido, sim, mas entre um... Eu diria um... Não posso chamar de presidente ainda. Um candidato de centro-direita e um de direita. Não vejo a esquerda ganhando. Eu perguntei muitas vezes se aparecia aqui, se o Brasil seguiria o caminho da Venezuela, da Bolívia e do Chile. Se nós iríamos por esse caminho. E aqui, disse que não. O Brasil, de alguma forma, e eu não sei porquê, está caminhando para uma política mais de centro ou direita mesmo. Não deve seguir os irmãos aí da América do Sul. Vamos só colocar uma observação nessa questão. Pode ser que haja as coligações necessárias. O que conhecemos como esquerda venha atuar como centro para tentar continuar participando. Justamente. Justamente. Então, haverão coligações aqui de assustar. Digamos que o impensável... O impensável vai acontecer. Bom, é estranho falar sobre isso, não é? Porque isso envolve muitas coisas que a nossa visão não compreende, sabe? Somente os orixás e os buzis para falar mesmo. Porque muitas das coisas que nós vemos acontecer é uma máscara. Para não mostrar o que acontece por trás. E é um ano que rege o chumaré. E o chumaré troca a sua pele e ele vai... As máscaras e a pele trocam com a mesma facilidade. Vocês vão ver quem é quem nas eleições. A gente que grita do lado esquerdo aqui do peito, na hora vai passar para a direita. Do direito vai passar para a esquerda. Vocês vão ver. Tudo por interesse. É um tanto quanto estranho ter esse entendimento, porque nós, pessoas comuns, não temos esse entendimento político mais. O que você fala é fato e nós já vemos isso acontecer. Desde a questão da criação da CPI, como tudo que aconteceu até o presente momento. São os interesses. Nossa política segue o deus desse mundo. Sabe quem é o deus desse mundo, não é? Dinheiro. Infelizmente é uma verdade. As pessoas tratam uma energia benéfica como uma energia negativa. Bom, falamos da pior parte. Agora vamos falar, se for possível, Fê, de uma coisa razoavelmente boa. Eu acredito que nós abordamos tudo que precisa ser abordado, mas como o umbandista, como o não umbandista, que tem fé, que acredita nisso que você falou, pode estar trazendo mais a energia desses orixás para a sua vida, seja através de uma oração, através do seu ritual. Dá uma ideia para quem é umbandista e para quem não é, Fê. Eu diria que é uma renovação. Fazer uma análise de tudo que você fez, tudo que você está fazendo e se você quer realmente continuar com aquela casca. Se você acha que é o momento de abrir os seus horizontes, eu gosto muito da lubassa, que é a cebola. A cebola é um elemento sagrado, tanto na bruxaria quanto para o culto afro. Corte essa cebola em quatro e vai abrindo as pétalas, a pele, como se fosse uma flor, na virada do ano, pedindo que se abram, que saiam as cascas negativas, que fique somente a essência de cada um. Se quiser cultuar algum santinho, eu costumo fazer isso com uma imagem de São Bartolomeu, porque me traz muita sorte, me traz o entendimento do... Não é preciso sofrer como esses santos sofreram para poder ter uma experiência de vida válida. Tome banhos de descarrego, na virada do ano, para poder não levar para o ano que vem a negatividade. Os banhos mais simples, você pode colocar... eu peço para não ferver, né? Mas arruda, guiné, folha de mamona, pinhão roxo... Faça um banho macerado do pescoço para baixo. Por que fala do pescoço para baixo? No caso do ori, né? A gente não sabe qual é o seu orixá, então vamos responder o respeito ao seu ori. Às vezes tem uma quesila com uma determinada planta, então não faça. Mas quando você conhece o ori da pessoa, não tem problema, você passa o banho que ela pode tomar de cabeça. Quem puder ir ao mar, não é todo mundo, o Brasil é tão grande, ou pelo menos a um rio, que possa tomar um banho de rio, peça para que as águas levem embora todas as negatividades. Mãe Oxum leva para Iamanjá, né? Todos os rios correm para o mar. Então, vamos deixar essa negatividade embora. Quem estiver no interior, quando puder tomar um banho de rio, ah, eu não posso, mas tem banho de chuva. O Oxumaré se manifesta muito na chuva, principalmente no arco-íris. Quando aparece o primeiro arco-íris do ano, quem é um bandista ou não um bandista, tome essa chuva lá fora, peça um descarrego. Agora que apareceu o arco-íris, diga a Robobô e meu pai, peça renovação. E, acima de tudo, que os seus negócios deem certo. Peça criatividade, peça o que você deve fazer para poder se adaptar a essa nova situação que o mundo está passando e de uma forma próspera e rentável. Está certo, Fê. Mais uma vez, meus irmãos e irmãs, como é tradição aqui no canal, tivemos as previsões para o ano de 2022. Você lembrando que você pode fazer o jogo de busas com o Fernando Parada ou comigo. O telefone de contato vai estar aqui na descrição do vídeo, além dos outros serviços que oferecemos, como mesa radiônica, jogo de tarô. E desejamos a vocês um feliz ano novo, de renovação e de muito axé. Fernando, encerra o vídeo, meu irmão. É um ano de começo de tudo. Nós estamos começando um ciclo novamente, dessa vez positivo. Vamos colocar na nossa consciência que nós somos os donos desse ano que está começando. Não deixe de assoprar canela para dentro de casa no dia primeiro. Eu, por experiência, eu vejo isso. Quando assopra a canela e digo, quando essa canela ou assoprar, toda a riqueza vai entrar. E, realmente, minha vida tem se tornado próspera. Muitas pessoas que fazem isso percebem que, financeiramente, aquilo em meio deu um pouquinho mais de dinheiro. Então, realmente, aceitemos o ano de 2022 com toda a potência da prosperidade que ele pode trazer. 2, 2, 2, 6. Os números que Tesla falava, né? 3, 6, 9, são números de abertura de portal. Nós estamos num 6. E 6, para nós, é abundância, é riqueza. Tome posse disso. E você vai ver que 2022 vai ser um bom ano. Mas, sempre se cuide. Quanto à questão de saúde, pelo menos até o mês de junho, vamos tomar cuidado. Os três primeiros meses vão ser sempre mais difíceis. Depois, nós vamos deslanchar num ano mais positivo. Desejo um feliz ano novo a todos. Estaremos juntos em 2022. Um grande abraço. Namastê. Axé. 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 Obrigado.